Ela tá aqui, tenho saudade. É uma garotinha. Você está maravilhosa. É uma garotinha. Eu estava com o Tutu falando que você parece a Mary Poppins. Então, você sabe que eu fiquei com medo de parecer um tubo de mostarda? Não, você não parece. Mas eu vou assim mesmo. Eu sou ketchup, então. Você é a mostarda, eu sou ketchup. Porque eu gostei tanto desse vestido, parece um vestido de professora. O tecidinho dele é um negocinho gostoso. Ai, que delícia. Mostarda e ketchup na sua tela. Nos sabores de São Paulo de hoje, nossa querida repórter Pamela Domingos, repórter, colega, amiga, apresentadora. Ela foi visitar uma fazenda que cultiva flores comestíveis. Ela provou várias espécies, claro, e também conferiu uma receita de pão com hibisco. Vamos conferir juntas? Vamos. Jasmine, rosa, lavanda e violeta. Essas são algumas das flores que não só trazem beleza para o nosso dia a dia, como também podem fazer parte da nossa alimentação. Nos sabores de São Paulo de hoje, nós vamos conhecer uma fazenda de flores comestíveis e descobrir como é que você pode colocar flores no seu prato. A família da Débora trabalha com flores comestíveis há 15 anos e nessa fazenda que nós estamos em Tatuí, são produzidas cerca de 30 tipos de flores. Qualquer flor pode ser consumida ou não? Olha, na verdade, 85% das flores são comestíveis. Tem como exemplo os crisântimos, as tulipas, que são flores comestíveis, mas para ser comestível a gente tem que produzir de uma forma orgânica, tá? Então, você chega numa propriedade de flor comestível, a gente não pode esperar que a gente vai ver, sei lá, quando você chega em Olambra e vê aquele jardim, aqueles canteiros todos floridos, porque aqui a gente produz para alimentação, então a gente não passa nenhum produto químico, nenhum produto sintético para a gente poder comer. E o que nós temos hoje para eu experimentar? Olha, eu tenho uma flor aqui que eu queria muito mostrar para você, que eu costumo dizer que é a coqueluche do chefe de cozinha. Essa flor aqui, ela chama borago. É uma florzinha francesa. A semente dessa flor a gente não acha no Brasil. A gente só acha na Europa mesmo e a gente produz a semente da flor. E ela é estrelada, tá vendo? Que linda que ela é! E o que se consome, tudo? Tudo, você pode comer. Ela tem um leve sabor de ostra. Gente, que loucura experimentar uma flor que eu na verdade não tinha ideia de que sabor teria e sentir gosto de um alimento que eu já conheço. Então, os egípcios e os romanos comiam a borragem, que na verdade são as folhas. Então a gente pode comer elas cruas e ensaladas. Elas têm um efeito de ureste, também não pode ser consumido em grande quantidade, tá? Como que começou o consumo de flores? Então, as flores, na verdade, tem registro de consumo de flor em 140 anos antes de Cristo. Sim, o que acontece é, com a era da industrialização, foi um hábito que foi se perdendo. As senhoras inglesas tinham o hábito de comer flores cristalizadas para servir com café. Tem flor mais apimentada, tem flor mais adocicada. Isso era muito comum. A gente não quer que só o chefe de cozinha consuma as flores. Porque se tem flor do jardim que a gente pode comer, por que a dona de casa, ou um aspirante ao chefe, alguém que gosta de cozinhar ou receber bem, não pode saber usar essas flores? Bela flor, pouco de si, gêmea flor. No Brasil ainda é uma novidade comer flor, né? As pessoas ainda se surpreendem ao colher e comer, né? Uma flor bonita, que antes só era vista em vasos. Mas isso é muito comum fora do Brasil, não é? Sim, na Europa, Reino Unido é um país com muita força em flores comestíveis, né? Hoje, depois de 15 anos trabalhando com isso, eu já vejo um movimento maior nas redes sociais, um interesse maior das pessoas. Ainda eu diria que a gente está engatinhando, mas já melhorou bastante. E eu quero comer mais. O que mais temos no nosso cardápio das flores? Olha aqui, aqui a gente tem a zímia, que também é uma florzinha típica de jardim. E é linda. É linda. Também é uma flor comestível. Ela já é um pouquinho mais amarga, então eu diria que ela serve mais para cristalizar, para decorar. É tão bonito que dá dó comer. Dá dó de comer. Se quiser provar... Quero. É bem amarga. Ela é mais amarga. Então é por isso que eu falo que ela é mais decorativa. Sim. A rosa, ela é considerada a rainha das flores. E a rosa tem uma característica interessante, que dependendo da cor da rosa, ela tem um sabor diferente. E a rosa rosa tem sabor de quê? Então, aí você vai provar. E descobrir, tá bom. Não é amarga como a outra flor que eu experimentei. Quero mais. A rosa, ela já é mais conhecida, né? Porque a gente encontra água de rosas, óleo de rosas, enfim. Tem gosto de cheiro. Deu para entender? Sabe o cheiro que você sente da rosa? Tem esse gosto. O aroma sobe para a nasala, né? É bem gostoso. A flor do manjericão-limão. Ele é super aromático. Ele tem um cheirinho de limão. A gente pode ter no quintal de casa, por exemplo. Quando você for refogar o macarrão, você joga essas flores do manjericão-limão na água do macarrão, que o macarrão vai ficar com a alho essencial do manjericão. Não é muito bom? Que pena que a televisão não tem cheiro, gente. E essa florzinha, na verdade, a gente cozinha ela para tirar o óleo essencial, mas a flor mesmo está aqui, ó. E essa aqui você pode comer. Mas você vai ver a explosão de sabor que tem uma flor pequenininha. Tem muito sabor. Tem muito sabor. Essa daqui é a flor do sabugueiro. Ela foi muito falada no passado, que ela fez parte do buquê da princesa. Sim! Sim. Que, inclusive, é ela mesma que fez o buquê, né? Ela parece que ela colheu as flores do jardim dela, enfim. Ela é anti-inflamatória. Ela é a infusão da flor. Infusão, eu digo, tradicional chá, né? Ela é anti-inflamatória. E além das flores, aqui vocês produzem também os brotos que fazem parte de grandes receitas. Vamos conhecer? Vamos! E aqui estão os nossos brotinhos, já prontos para o consumo. Só falta higienizar. E o broto, ele é muito utilizado para finalizar os pratos, né? Como um item de decoração. Também, mas ele, o broto, ele tem bastante sabor. Aqui, por exemplo, a gente tem o broto de beterraba. Porque, como ele é o despontar da semente, ele está rico em vitamina e o sabor é super intenso. Eu vou dar para você provar. É ótimo! Nossa, é muito bom e muito intenso o sabor, né? Isso, assim, que nem aqui eu tenho o beterraba. O mesmo a gente faz com a cenoura, com o coentro, com o nabo, com o abanete. E no mundo que causa o perigo da rosa... Bom, experimentamos muitas flores, muitos brotos. Agora, eu queria ver um prato inteiro que utilizasse esses elementos. Será que a gente pode fazer alguma comidinha gostosa? Não só um, como várias. Bora lá? A flor comestível é um alimento muito versátil. Com ela, a gente consegue fazer pratos salgados e pratos doces. Hoje, nós vamos aprender a fazer um pãozinho com hibisco. Olha que maravilha! Que bonito que fica, né? Sim, sim, fica bonito e fica saboroso. E é super fácil de fazer. Muito fácil, porque você pode adaptar qualquer receita que você tiver em casa de pão, que você está acostumado a fazer, e colocar o hibisco. Mas nós temos uma receitinha de pão pra você, anota aí. Você precisa de... E o modo de preparo é o modo de preparo de um pão? É o modo de preparo de um pão. Você pode ter qualquer receita. Aqui eu passei uma receita que eu gosto bastante de fazer. E ela é super simples. Normalmente, você deixa a farinha por último, né? Sim. E aí, sova e espera uma hora no mínimo pra gente poder trabalhar. E a textura que a gente quer é essa aqui, vamos mostrar. É essa textura aqui, ó. Né? A textura do pão. Essa é aquele tradicional pãozinho caseiro, né? Então, por isso, você deixa a farinha por último e vai colocando conforme precisa... Isso, conforme precisa. ...pra chegar nessa textura aqui. Nessa textura aqui. Aí, o mais legal é o seguinte. O hibisco, ele é, na verdade, o cálice floral da planta, né? Ele é um dos hibiscos comestíveis, uma das espécies que a gente tem. Aquele hibisco também, o mimo de Vênus, que também é uma flor comestível. Sabe aquele chá de hibisco que a gente encontra que é super vermelho? Porque ele é super antioxidante, ele faz muito bem nessa moda agora de detox. Ele é super funcional, funciona muito bem. E ele é azedinho, é uma delícia, né? Eu gosto muito de hibisco. Eu também, eu sou fã. E o que nós vamos utilizar é a parte externa? A parte interna, não. As sementes, não. Não, nem as sementes, não. Aqui a gente tem semente seca também, que dá pra gente, inclusive, plantar ela. Dá pra usar o hibisco seco ou tem que ser a flor? Dá também, não, dá pra usar. Funciona? Pra essa receita, quanto de hibisco a gente precisa? Então, aí assim, é muito de olho, tá? Que nem, por exemplo, você vai ver que ele é bem azedinho. Então, vai do gosto da pessoa. Se ela gosta de deixar mais intenso ou menos intenso. Então, assim, pra um tamanho assim de massa, assim mais ou menos, vamos pôr aí umas 50 gramas de massa, ó, eu gosto de colocar um cálice desse. Tá, então você agora vai modelar a massa que já descansou com a flor. Pra esse pão pequenininho, eu gosto de deixar ele bem pequenininho, quadradinho. Qualquer pessoa que tenha, que goste de cozinhar, que tem alguma receita da avó, da mãe, sabe? Você pode agregar as flores. As flores, na verdade, são como temperos. Então, você pode usar a receita que você já tem de pão e só colocar... É, isso, pra agregar. Igual você acrescenta o manjericão ali, que tem você agrega as flores, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente faz. Aí a gente mistura assim. Até cru o pão fica bonito, olha só. Até cru ele fica bonito. Muito bonito mesmo. E você assou por quanto tempo esse pão? 30 minutos. Aí você já deixa pré-aquecido por uns 15, 20 minutos a 200 graus. E aí você põe lá uns 30 minutinhos e ele já dá esse aspecto. Pode abrir e experimentar. Tem que abrir e experimentar. Fica muito bom. Dá, fica muito bom. E o pão, ele continua neutro. Aqui cabe uma geleia, cabe uma manteiga. E, por exemplo, ele fica bonito pra servir também. Porque, por exemplo, eu peguei isso aqui. Isso aqui eu fiz ele compridinho e fui cortando o hibisco em tirinhas maiores, né? Aí, por exemplo, você vai servir na mesa. Aí você corta ele assim em rodelinhas, né? Ele dá um charme. Arrasou. E nós temos aqui pra colocar neste pãozinho uma geleia. Sim. Também foi preparada com flor. Como é que você fez essa geleinha aqui? Então, essa geleia, eu usei essa flor aqui. A jasmin manga, ela é uma flor comestível qualquer cor, tá? O que que eu faço? Eu pego o quanto você quiser. É super fácil. Por exemplo, aqui eu tenho um massinho, dois punhados, né? De jasmin manga. Eu ponho no liquidificador um pouquinho de água pra poder bater. Deixa bater bem. Eu acrescento meia quantidade de açúcar. Então, se você tiver uma xícara de flor batida, você coloca meia de açúcar. Isso. E assim, proporcionalmente. E aí você leva pra cozinhar no fogo e deixa pegar a consistência da sua preferência. Aqui eu deixei ela um pouquinho mais liquidazinha, assim, mais aguadinha, tá vendo? Deixa eu experimentar. Eu vou pôr no pão. E olha como ela fica aromática, ela fica com o cheiro do jasmin. Que delícia. Deixa eu já colocar na bolsa. Sensacional. Sensacional. Muito delicado o sabor. Sim, é delicado. Muito bom mesmo. E o perfume, gente. E pra você que está se perguntando se dá pra ter flor comestível em casa, a resposta é sim. Sim, claro que dá. E nós vamos te ensinar agora a montar um vazinho. Sim. E ter hibisco. Com certeza. E olha só, se você achar o hibisco fresco, você pode aproveitar a semente que tá no meio dele. Tá. Pra fazer o seu vazinho. Aqui o que que eu tenho? Eu tenho um vazinho com um furo embaixo, ó. Furinho, tá vendo? Aí eu coloquei substrato orgânico, ó. Aí aqui, ó, a gente faz o buraquinho. É bom não fazer um buraco muito fundo, né? Porque a plantinha precisa de espaço pra ela crescer, pra ela subir. Então a gente joga. O segredo aqui é não apertar. Se não você abafa muito a semente e a semente fica sem ar pra respirar. E sempre a gente rega. Manda beijinhos pra ela. Manda beijinhos. Boa sorte. Que delícia. Foi um prazer com esse... Prazer foi meu. Essa fazenda tão especial, né? De flores comestíveis. Adorei experimentar suas receitas. Você deveria continuar cozinhando porque você arrasa. Sim, obrigada. E nós seguiremos esse papo colorido e gostoso ao vivo no estúdio. E tem mais receitas pra gente degustar. O que seria da vida se não brotar... Pamela, olha aqui. É comestível. É comestível? Eu falei, é comestível. Eu posso comer a flor que está nesse vaso? Pode. São zínias. E olha essa sequência. Tudo isso aqui é comestível. Não é um espetáculo. Venha para cá. Vem, Fefito. Você já comeu a flor? Comi uma vez. Olha isso daqui. Na sua vida. Olha que delicadeza. Comer rosa tem gosto do cheiro. Jura? Come uma rosa pra você ver. Não tenha medo porque é gostoso. Você vai comer e você vai sentir o cheiro. Mas come com a coisinha verde e tudo? Come tudo. O que ela me explicou é o seguinte. A flor comestível é a mesma flor que uma flor normal, só que ela é cultivada de uma forma sem agrotóxico. Tem gosto do cheiro. Tem gosto do cheiro. Então você em casa não pode comer a flor que está no seu vaso porque o cultivo não foi próprio para o consumo. É de uma água que vai parar pra casa. Mas essa é correta. O que você achou, Re? Tem gosto do cheiro. Tem gosto do cheiro. Tem gosto do cheiro. E a gente só sente quando a gente come. Exato. E tem um azedinho, né? Tem. Tem algumas que são mais azedas que as outras. Essa aqui, ó, eu quero mostrar porque ela é uma borboleta. Olha que flor mais linda. Dá pra ver? Que é uma borboletinha. Nossa. Maravilhosa. Ela chama borboleteira. É isso. Esse é o nominho dela. E essa outra flor aqui, ó, que também é comestível, ela chama clitória. E ela parece uma parte íntima feminina. Gente, que lindo. A natureza é muito divina, né? Maravilhoso. Imagina que tudo isso veio da terra. E assim, tudo que a gente tá vendo aqui é comestível. Mas aquela folha, aquela folha ali perto do fefito. Essa aqui chama flor de cipó alho. Aqui você come tanto a flor quanto a folha. Essa é a minha dúvida. Porque não dá pra saber se você pode comer tudo que é folha. Então, ela me explicou o seguinte, que assim, 80% das flores são comestíveis, desde que elas sejam feitas para o consumo. Então elas não podem ter agrotóxico, tem todo um cuidado. E aí cabe a quem entende da flor falar o que pode ou não comer. Porque tem flor que não pode comer a folha, tem flor que não pode comer a estrutura dela. Olha isso. Olha o cheiro. Olha isso. Que pena que não tem cheiro na televisão. A lavanda. Cheira esse aqui, que é flor de manjericão. Que sensacional. E aí é interessante, passando aqui pro lado, é que você coloca a flor em elementos. Então aqui ela trouxe um bolo de lavanda, que é o bolo clássico que você faz no dia a dia, colocando lavanda. O mesmo com o risoto, que você coloca as flores. Aqui, opções de sorvete, que tem flor, que é de violeta e de água de rosas. Ah, eu queria provar sorvete, hein? Aqui é a colherzinha pra você, ó. Olha esses biscoitos. Olha que trabalho espetacular isso. Espetacular isso, Pamela. É o mesmo biscoitinho que você faz em casa, só que colocando aqui a flor. Pega, Fefito. Vai. Fica à vontade. Qual você quer, de rosas ou de violeta? Acho que o bolo de violeta que é o mais inusitado também. É bem curioso, é bem gostoso. Eu tenho que ter vontade de comer o pão que você fez. Aqui, esse é o pão que eu fiz, ó. Então é um pãozinho que ela ensinou. Ai, fez um coração. Nossa, fez um coração. Fez um coração. E como é bom esse de violeta. Olha aqui, ó. Fez um coração. A colherada do Fefito é puro amor. Fefito é puro amor. É que eu tô apaixonada, tá vendo? Por quê? Que lindo. Que ludo. Beijo, dudo. Ai, é uma delícia. Vamos comer, não? Quero pãozinho, sim. Perdão, Pamela. Esse pãozinho, imagina, esse pãozinho faça em casa, gente, porque é muito gostoso. É uma receitinha básica de pão, só que você coloca o hibisco ou o seco ou o in natura, se você conseguir. Esse aqui tá in natura? Esse é o in natura. É a flor mesmo. Hum, hum, hum. Comam isso aqui, ó. Isso aqui é flor cristalizada. Então é a pétala da flor, ó, só que ela tem açúcar. Nossa, já tô imaginando esse pãozinho daqui com requeijão. Nossa, esse pão tá muito bom. E com gelada de jasmin que tá aqui ao lado. Nossa. E também é feita da flor de jasmin. Gente, pão é muito bom. Ai, isso daqui é maravilhoso. Isso aqui não é ótimo? Pra colocar ao lado de um cafezinho, é só açucarar mesmo, cristalizar a flor. Vocês já comeram jambu? Não. Já, eu amo jambu. Aqui, ó. Jambu é uma flor anestésica. Ela deixa a língua dormente. Vai dar um choquinho na sua língua e depois ela vai ficar dormente. É muito típico da comida de Belém do Pará. Muito típico. Ah, Belém do Pará. E tem até drinks que são feitos também. Então jacubi eu não lembro. Mas assim, a flor... A sensação é ótima. É bem intenso, Rê. Eu coloquei inteiro na boca. Mas vai conseguir falar? Talvez não. Ou a língua fica mole? Não, dá pra falar. Ninguém vai morder a própria língua, não. Minha Nossa Senhora. É bem intenso. Tá, então vamos no cabinho. É que eu comi inteiro. E eu comi uma grande. É um choquinho muito gostoso, gente. Eu amo o choquinho. É uma sensação adstringente. Eu não puse? Eu fiquei com medo. Ah, tô com medo. Não, vai no cabinho. Eu tô com medo de vocês. Vai no cabinho. Não vai adormecer. Você não vai ficar... Eu vou comer tudo. Come, come. Agora vai acontecer a mágica. Você vai salivar mais, vai ficar meio anestesiado. Olha aí em cima da língua. Você sente o choquinho, tá vendo? Aí vai anestesiando. Da ponta até amortecer o tudo. Não é? Minha língua tá assim. Mas é uma sensação muito gostosa. Eles fazem o jamur de tempero, põe em cima de carne, põe em molho. Você põe coentro. É muito interessante, né? Ah, é um barato muito bom na língua, gente. Dá um barato bem legal. É, dá um barato muito bom. Um barato natural. Que gostoso. Que gostoso. Não é gostoso? Ó, faz assim, ó. E abre, abre, sei lá, né, as papilas. É quase como se tivesse uma menta na boca, mas não é uma menta. Nossa, que gostoso. Não é muito bom? É muito bom, não é? Eu amei o jambu. Então, faz assim, ó. E o bolo? O bolo é de lavanda. Então é um bolo clássico. Nossa, eu falei, eu falei, o que será que ela vai trazer com flor? Só coisa gostosa. Né? Essa língua amortecida com sorvete. Exatamente, eu fiz isso. Ah, eu, deve ser muito bom. Eu fiz exatamente isso. Porque abre o paladar o jambu. É isso que é legal, né, Fefito? Mas mudo o gosto. Mudo o gosto. Eu quero uma colher que eu também quero provar. Gente. É quase como se a gente sentisse que a língua tem poros e os poros estão mais abertos, assim, sabe? É. Eu tô sentindo minha língua desse tamanho. Juro por Deus, eu tô sentindo minha língua maior que a boca. E vai passando. A sensação de ir passando é gostoso também, né? Gente. Ó, vai voltando. Não, põe os pegas e o sorvete. Eu cheguei, é muito bom. Vamos, 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 a língua. Até a minha gengiva tá amortecida. Nossa, esse aqui é muito bom, de rosas. Hum, gente, é sensacional esse. Eu tô sentindo o gosto tudo diferente. Você não tá sentindo o gosto diferente? Eu tô sentindo o gosto tudo mais acentuado, só. Eu acho tudo mais acentuado. É. A potência do gosto tá... E mais perfume. Tá maior. Gente, a vontade é deixar a língua pra fora da boca. Imagina isso num molhinho, assim, de peixe. Hum, eu vou trazer pra você ver um drink que é feito com jambu também, que é alcoólico. Aí você, é um shot de jambu. Nossa senhora. É bem interessante. Nossa. Ou seja, a natureza é muito maravilhosa. A natureza é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Quem que mandou essas maravilhas pra gente? Olha, eu visitei, então, a fazenda, né, da Débora, que é arroba Débora na Fazenda, Débora com H no final, e o site Débora na Fazenda ponto com. Foi ela que ensinou a gente a fazer o pão e essas flores maravilhosas são da fazenda dela também. Vou comer o pão agora com a língua amortecida, vou ver como é que fica. Boa. Ela tá testando tudo agora. E esses dois sorvetes aqui divinos e deliciosos é da dumpsorvetes.com.br, arroba dumpsorvetes.com.br. Eles têm assim, os sorvetes mais diferentes da cidade. Um leque imenso. Lindos e saborosíssimos. Lindos e saborosos. É isso aí. Também achei. Arrasou, né? Vamos colocar mais flor na comida, né? Mais flor na vida, mais flor na comida. Mais flor na vida e na comida. Mais perfume. E sexta-feira você tá aqui com aquelas dicas que são você. Eu estou com a dica cultural, dicas boas pro final de semana. E o Instagram da Pamela, qual que é? É o arroba Pamela Domingues. Lá tem outras dicas de passeio em São Paulo, de viagens. Me siga, arroba Pamela Domingues. Ontem foi meu noivado. Eu vi. Tem story da Pamela da festa de noivado dela. Que bonitinha. Que bonitinha. Eu já tava de noivinha. Que bonitinha. Parabéns, viu Pamela. E a Pamela vai fazer uma série. Aí eu vou... Ah, não sei se pode. Fala. Pode. Nós faremos uma série de noiva aqui, não mulheres, que vai ser a missão noiva. É um reality, né gente? É, a ideia vai ser mostrar curiosidades desse universo. Porque, Rê, é tão incrível. Olha só. Assim, no quesito também de curiosidade. Mesmo pra quem não vai casar, tem tanta coisa maluca. Por exemplo, eu vou citar uma. Gente que faz ensaio fotográfico embaixo da água, com o vestido. Gente que pega o vestido e destrói o vestido. Em uma sessão de fotos. Depois do casamento, obviamente. Depois do casamento. Não sei, né? E pra aí vai. Partilha de droids, a noiva. Convites que são musicais. Convites de casamento que você come. É tanta curiosidade que eu falei isso e vira uma série. Perfeito. Pra quem quer casar um dia, né? Já anotar umas dicas. Assim, não que eu esteja mandando certas indiretas. Mas quem é longe de mim? Não, que você quer casar nesse final de ano, né? Pois é, imagina. Nada disso. Nada disso. Então até ser atenciosa pela série desde já. Oba. Fefito, amei a dica do jambu. Vamos comer também. A gente comeu com tanta... É, vamos ficar aqui. Tchau. 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 Tchau.